Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre Dito Machado, grande compositor da música Grande Família, grandes sucessos do El Tiam. Ele fez dupla Tom e Dito com Antônio Carlos e Santos Pereira. Faleceu neste dia 17 de julho de 2024, o cantor e compositor baiano, Expedito Machado de Carvalho, conhecido como Dito Machado. O falecimento do artista foi confirmado ao Bahia Notícias por amigos próximos do músico. De acordo com fontes do site, o artista faleceu em sua casa após uma queda no banheiro. Dito morava sozinho em um apartamento na região da Pituba. O músico não era casado e não deixa filhos. Ainda não há informações sobre o relógio do artista. Dito foi responsável por grandes sucessos da música baiana e brasileira. O artista foi um dos compositores e um dos maiores hits da carreira de Dito Nobre, Música Grande Família, foi tema do seriado A Grande Família, de grande sucesso e repercussão no Brasil, um dos maiores humorísticos dos últimos anos. O sambista Dudu Nobre lamentou o falecimento do compositor Dito Machado. Passando aqui para deixar minhas condolências, meu apoio aos meus amigos, aos parentes do nosso querido Dito, autor de A Grande Família, um dos grandes sucessos da minha carreira, lamentou o artista através dos stories do seu perfil no Instagram. Na lista de sucessos registrados, contam com mais de 440 obras musicais. E entre eles estão músicas conhecidíssimas, como sucessos do El Tchan, como Dança da Cordinha, Bambolê, A Nova Loira do Tchan, também era dele, o sucesso Hilariei, de Xuxa, um tom Dito se tornou um dos nomes mais requisitados na composição de sambas e sambalanços na Bahia na década de 70. O primeiro disco dos artistas foi produzido pela dupla de compositores baianos, Antônio Carlos e Jocaf. Em 1974, o Tom e Dito lançaram o primeiro LP, Se Mandar-me Embora Eu Fico, pela gravadora Som Livre. Ao todo, lançaram seis trabalhos, até que nos anos 80 se separaram para seguir ambas carreiras sólidas. Então noticiamos o falecimento do cantor, compositor, de grandes sucessos, Dito Machado. Nossos votos se pausar a todos os familiares, amigos e fãs do cantor e compositor. Mais uma vez agradecendo os parceiros Bruno Madeira, do Rio de Janeiro, e Ricardo de Porto Alegre, pela parceria. Clique no botão Raipar para que mais pessoas possam assistir esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo do Canal dos Alves, o seu canal de homenagens.